Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Tivemos algumas notícias importantes nesse final de semana. No sábado às 18 horas, o presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais que tinha entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, visando o cumprimento de dispositivos constitucionais. Segundo o presidente, agora caberá ao STF interpretar sobre liberdades de manifestação do pensamento, de expressão, além dos princípios da legalidade. O nosso Supremo vem extrapolando com relação ao inquérito ilegal das fake news, com a perseguição a políticos e simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. O gatilho para o presidente entrar com essa ação de inconstitucionalidade pode ter sido essa última medida de bloquear contas de jornalistas que o STF insiste em chamar de blogueiros e de apoiadores do governo. E o inquérito continua secreto e foi prorrogado por mais seis meses. Os perseguidos insistem que não tiveram acesso a todo o processo, somente a uma parte dele. E o ministro Alexandre de Moraes continua brincando de ditador. Parece que só o ex-deputado Roberto Jefferson tem peito para enfrentar o ministro e os seus colegas de toga. No meu ponto de vista, o pessoal do Supremo tem todo o interesse em desgastar o presidente e tentar evitar a todo custo que ele nomeie o substituto do ministro Celso de Mello, que sai agora em setembro. Como os ministros que lá estão são todos com viés de esquerda, a chegada de um ministro mais à direita pode atrapalhar muito os planos atuais. E no ano que vem, Marco Aurélio Mello vai ser substituído também. Mas eu conversei com muita gente nesse final de semana e algumas pessoas não estão acreditando muito na eficácia dessa atitude do presidente porque quem vai julgar essa ação direta de inconstitucionalidade vai ser o próprio Supremo. Essas pessoas acham que isso não vai colocar um freio algum no nosso STF. Ouvi até que eles podem não julgar essa ação tão cedo. Mas independente da postura do Supremo, essa atitude do presidente tem um simbolismo muito grande. O repúdio dele já gerou repercussão nas redes sociais. Deveria gerar repercussão na grande mídia também. Mas a gente sabe como é que eles tratam o presidente. Uma notícia dessas era para ter um destaque na primeira página de todos os grandes jornais do país. Agora veja, a Folha de São Paulo, o Correio Brasiliense e o Estado de Minas não colocaram nada sobre esse assunto em sua primeira página. O Estado de São Paulo, como você pode ver, colocou uma citação na primeira página da sua edição desse domingo quase que como uma nota de rodapé. A que ponto chegou a nossa grande imprensa, né? Essa imprensa que o ministro Luiz Fux, o próximo presidente da corte, considera que deveria ser a única fonte confiável de informações. Mas essa atitude do Bolsonaro deu uma espécie de sinuca de bico no STF. Se eles votarem pela admissibilidade da inconstitucionalidade, os que saem desmoralizados são o ministro Alexandre de Moraes e o próprio presidente da corte, Dias Toffoli. Porque a censura das redes chegará ao fim, o que vai fortalecer as justificativas para o fim do inquérito ilegal. Se não admitirem a ação do presidente, fica claro que não estão fazendo o seu papel de guardiãs da Constituição. Vão atestar que agem contra ela e que cometem crimes. O corporativismo entre os ministros da corte deve falar mais alto. Mas o desgaste de todos, que já é grande, vai ficar ainda maior. Vamos ver. Um outro assunto desse fim de semana, que repercutiu bastante nas redes sociais, foi o anúncio da live que o ministro Luiz Roberto Barroso vai fazer com um blogueiro, esse sim é blogueiro, e de baixíssimo nível, Felipe Neto. A influência da política nos jovens. Vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 30 de julho, às 19h. Não há dúvidas de que Felipe Neto é um fenômeno de público no YouTube. Parece que tem mais de 30 milhões de seguidores. Uma grande parte deles de crianças e adolescentes. Parece que agora estamos vendo o que a omissão dos pais com relação ao que os seus filhos estão vendo e acompanhando nas redes sociais traz como consequências. O que me espanta é como um ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral pode participar de uma live com um debilóide que costuma erotizar até o ato de comer uma banana, como mostrou a Antônia Fontenelle em um post no Twitter. Que a qualquer juiz, qualquer advogado, qualquer desembargador a interpretar isso que eu vou fazer agora. Eu convido qualquer magistrado a interpretar isso que eu vou fazer agora. Oi, eu quero comer essa banana. Eu posso comer essa banana? Essa banana é gostosa. No caso, a garrafa de gelatina poderia ter sido comida. Agora, olha a diferença. Eu posso comer essa banana? Pode. Ah! Hum! Hum! Por isso que eu gostei tanto. Eu desafio, eu desafio qualquer juiz, qualquer magistrado, qualquer advogado a achar que isso é normal. Eu desafio. Eu tenho uma neta de três anos que é inteligente. Eu tenho um filho de quatro anos. E o magistrado que entender que isso é normal é porque não tem justiça nesse país. É, pá. É assim, existe uma brincadeira, entre aspas, né? Um quadro que ele tinha no canal, chama Casa, Mata ou Trepa. Onde eles brincam assim, eles dão três nomes. Ó, vou falar três nomes e você tem que escolher com quem você quer se casar, com quem você quer matar, matar mesmo, e quem você quer trepar. Tem um relacionamento sexual. E aí as pessoas... Mas esse livro é pra criança? Não, não, não. Isso, primeiro, era um quadro no canal dele. Era um quadro. Que ele fazia vídeos, Casa, Mata ou Trepa com fulana de tal. Casa, Mata ou Trepa com fulana de tal. Daí eles ficavam brincando, faziam um vídeo. Quem eram as pessoas citadas no Mata ou Trepa? Não, aí esse quadro ele tinha no canal. Depois o Felipe Neto lançou um livro infantil pras crianças. Eu até tenho o livro ali, eu esqueci de pegar, senão eu já mostrava aqui pra vocês. Posso até pegar. Mas tem um livro ali. E aí ele colocou esse quadro no livro infantil. Existe uma página inteira nesse livro, que é o Casa, Mata ou Trepa. Desse jeito. E nesse livro infantil, livro pras crianças, o Felipe Neto colocou várias personalidades lá pras crianças escolherem. A mais recente polêmica do Felipe Neto foi com o embaixador da Ucrânia. Ele disse que a Ucrânia foi tomada pelo partido neonazista e disse que usam o revisionismo para reescrever a história e sua participação na perseguição a judeus, poloneses e outras minorias. O embaixador da Ucrânia, revoltado com as declarações do tal Felipe Neto, rebateu dizendo que a afirmação dele é desconexa e absurda. Disse que os neonazistas não estão no poder no país dele e crê que antes de falar em um tema tão polêmico, claramente usando termos que repercutem no cenário político brasileiro atual, ele deveria estudar mais sobre o assunto. O ministro Barroso, em vez de manter a proibição da expulsão do embaixador da ditadura venezuelana impedindo um ato legítimo do presidente da república, deveria manifestar solidariedade ao embaixador da Ucrânia pela estupidez postada pelo seu companheiro de live. Agora, se você quer conhecer quem é esse tal de Felipe Neto, com quem o ministro do Supremo e presidente do Superior Tribunal Eleitoral vai conversar numa live, assista esse vídeo. A galera adora venerar pau grande. É impressionante, todo mundo fica não porque meu pau é enorme, não porque pau grande. Aí está toda mulher no Twitter falando que ai meu Deus do céu, o pau do Léo Stronda, que coisa linda, que coisa maravilhosa, meu Deus, eu quero pegar, ai meu Deus, o Léo Stronda gostoso, me come. Mas vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade nua e crua, vai. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho um pênis bonito. Eu não tenho um Léo Stronda no meio das pernas, porque porra, caralho, parece a tromba de um elefante. Mas eu tenho um membro bonito, aquele que impõe respeito. Sabe, quando você tira da cueca o pessoal olha e fala porra aí, mas na moral. E se eu já passei por alguns problemas e passo ao longo da vida em função de tamanho peniano, eu imagino o que passa a Léo Stronda. Eu vou falar aqui três pontos principais sobre Léo Stronda que vocês podem ter certeza que é 99% certo, a menos que ele tenha encontrado uma pessoa que fuja dessas regras. Ok? Um, a mulher acha lindo, mas na hora ali da vida real, ó, é outra história. Eu garanto que ele nunca vai receber uma garganta profunda na vida. Porque chega na metade e a pessoa já tá... Vira um alien do Mib. Dois, muitas mulheres têm um canal vaginal estreito, mas curto. Eu garanto que muitas mulheres que o Léo Stronda comeu ao longo da vida sentiram mais dor do que prazer. Ele precisa aprender várias técnicas pra poder driblar esse problema. Três, Cozinho esquece. É só ele sugerir o Cozinho que a mulher vai olhar pra aquilo e vai falar... Então, enquanto vocês ficam aí venerando pau grande, mal sabem vocês que o verdadeiro Felizardo é o cara que tem pau... Agora me diga, esse encontro do Luiz Roberto Barroso com esse débil mental é ou não é o retrato da decadência do ministro? Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. 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 Obrigado.